Estamos de volta no canal do Alessa nesta quinta-feira, pós-vitória sobre o Alianza Lima, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e já trazendo informações aqui para vocês de que o setor norte está aberto para a apresentação do Thiago Silva na sexta-feira da semana que vem, depois de muitos torcedores pedirem. Teve até um pedido da própria Bela Silva, esposa do Thiago Silva, pedindo ao Fluminense para que o setor norte fosse aberto. Então, esse pedido foi atendido e já estão à venda os ingressos para este setor. O Fluminense tem como meta chegar a 60 mil ingressos vendidos para essa apresentação do Thiago, o que seria um recorde absoluto em termos de apresentação de atletas aqui no Brasil. O Luiz Sabiano, até hoje, recebeu o maior público no Murumbi. Na época, 45 mil torcedores estiveram no estádio para acompanhar a chegada do Luiz Sabiano. E, realmente, um Maracanã lotado com 60 mil para receber o Thiago Silva seria algo realmente histórico. Vai ser uma festa inesquecível. Então, se você ainda não adquiriu seu ingresso, corra atrás, porque tem certeza que você não vai se arrepender. O Thiago Silva vai chegar na quinta-feira, no dia anterior, os ingressos. Lembrando, R$3 é entrada para quem é sócio. Para quem não é sócio, é entrada R$15 é inteira, R$7,50 a meia entrada. Então, corre lá, porque, sinceramente, eu acho que não vai durar muito, não. Até o momento, cerca de 42 mil ingressos foram vendidos. Se você que está chegando aqui no canal do Alessa pela primeira vez, tem muita gente que assiste aqui aos conteúdos, assiste um vídeo e nem está ligado que não está inscrito. Então, verifique se você realmente está inscrito. Se você gostou, se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixe aí a sua inscrição. O seu like também, que é de graça. É só ir aqui embaixo, clicar no botãozinho do like. Isso faz com que o YouTube possa recomendar os conteúdos aqui do canal do Alessa para mais e mais tricolores. E daqui a pouco, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, a gente está batendo ali os 100 mil inscritos. Vamos falar de mercado da bola novamente, porque agora tem o encerramento da janela. A janela vai abrir no dia 10 de julho e ainda tem tempo até lá, mas não tem jeito. Serão muitas as especulações de jogadores que o Fluminense eventualmente fez uma consulta, de jogadores que serão oferecidos. E ontem surgiu mais um desses nomes. Um jornalista colombiano afirmou que o Santiago Moreno, que é um atacante do Portland Timbers, dos Estados Unidos, lá da MLS, foi oferecido ao Fluminense. Na verdade, quem deu essa informação aqui primeiro, deixa eu ver aqui, foi o Julian Capeira, que também é um jornalista lá da Colômbia. Ele publicou essa notícia aqui, dizendo que ele foi oferecido ao Fluminense e que a diretoria do Fluminense estaria avaliando o jogador como opção ao Jader Quinhones, que é aquele jogador, aquele meio da América de Cali. E eu já trouxe a informação para vocês aqui que não há nenhuma negociação em andamento. Primeiro que, vamos lá, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. porque o Fluminense, como atual campeão da Libertadores, como clube que, principalmente desde o ano passado, vem chamando muita atenção, ele vai ser alvo de muitas especulações. E não que a informação desse jornalista esteja errada, não posso falar isso, é a informação dele. Eu tenho que apurar a junta ao Fluminense para saber se procede ou não, porque eu ainda não tive uma resposta. Mas o Moreno, ele é um atacante. Hoje ele tem um jogador de 24 anos, olhando aqui no gol, ele está há 4 anos no Portland. Não é um jogador de muitos gols, como vocês podem ver aqui. Nessa temporada tem 3 gols, 5 assistências. Em 14 jogos, isso aqui é um número bom, até aqui em 2024. Ano passado foram 36 jogos, 3 gols e 6 assistências. Mas é titular absoluto por lá. Joga todos os jogos, geralmente joga sempre nos 90 minutos. É um jogador muito jovem. Mas é um jogador com características totalmente diferentes do Jader Kionis, por exemplo. Então não faz muito sentido ele ser uma espécie ali de opção, de plano B ao Jader Kionis. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, depois veio essa informação aqui do Alexis Rodrigues, que é outro jornalista, afirmando que o Vasco pediu a contratação dele, mas não ligou novamente. E tem outros agentes interessados e com vontade de que ele vá para o Fluminense, na verdade. Então é sempre de lá para cá. Até agora a gente não tem nada de fato de interesse do Fluminense nesse jogador. Mas é um jogador jovem, aparentemente com potencial, que se essas especulações estão acontecendo é porque é provável que ele deseja retornar aqui para a América do Sul, ir para um clube de massa, para um clube que tenha mais visibilidade. Enfim, de qualquer forma, trazendo essa informação para vocês que vem na Colômbia, aparentemente esse jogador foi oferecido, mas não há até o momento nenhuma confirmação de que o Fluminense de fato tem interesse ou pretende negociar com esse atleta. Qualquer novidade, evidentemente eu vou trazer aqui para vocês. Recado rapidinho aqui para vocês da Golcase, que é uma parceira aqui do canal do Alessa, do Jornal da CTO 1902. Se você não conhece ainda a Golcase, não sei como, mas eu tenho certeza que muita gente que está aqui no canal já comprou, já adquiriu produtos da Golcase e não se arrependeu jamais, porque tem muita qualidade mesmo. Capinha de celular tem uma infinidade lá de Fluminense. Você leva quatro e paga apenas duas capinhas. Está chegando de namorados aí, está ligado, né? Aquele presentinho a mais e tal, para dar um agrado na patroa. Qual é a Golcase? 5% de desconto utilizando o cupom Jornada. Está 5% utilizando o cupom Jornada, além dessa promoção de comprar duas capinhas e levar quatro. E tem esse copo térmico aqui que chegou recentemente lá. Inclusive, eu já pedi um desse aqui, já adquiri um desse aqui. Olha que coisa linda. Tem vários outros. Você pode personalizar, colocar seu nome, nome do seu cachorro, nome do que você quiser. É só colocar lá e você vai ter esse produto térmico também para você ter aquela bebida gelada durante muitas horas. Vai lá no Golcase. Olha, tem vários aqui. Vários. Tem a garrafinha térmica também. Cara, Golcase é muita qualidade. Corre lá, utiliza o cupom Jornada, tenha 5% de desconto. Levei essa discussão aqui para as redes sociais e queria trazer aqui para vocês também. Eu vou deixar aqui essa declaração do Lima. O Lima é um jogador que ele, para mim, sofre com críticas exageradas de parte da torcida. Críticas além da conta. Quando joga mal, tem que ser criticado. Quando não vai bem, quando faz besteira, como qualquer outro jogador, vai receber crítica. É normal, é natural. Mas para mim, em muitos momentos, essa crítica, quando é direcionada ao Lima, ela parece ser sempre mais pesada. e ele parece ter que fazer muito mais para provar que merece estar ali, de fato. Sendo titular em alguns jogos, entrando constantemente nas partidas, é como se, é uma brincadeira, mas é como se o cara não tivesse mérito nenhum e entrasse nos jogos só porque o Diniz gosta dele, porque o Diniz protege, porque é empresário. O Lima ontem foi um dos melhores jogadores em campo, principalmente no primeiro tempo quando o time estava mal. roubou várias bolas, ganhou vários duelos. Foi um cara, assim, muito importante naquele momento ali. E no momento que ele não tinha, estava jogando com o Alexander, eram os dois no meio para cobrir um espaço gigantesco no meio. Quando o Alianza Lima contra-atacava, tinha muito espaço e ele tinha que se virar ali para dar conta de ajudar, proteger a zaga. Então, é um jogador que, ele é o famoso, aquele carregador de piano que todo time tem que ter. É um jogador que, seja no ataque, na defesa, como volante, enfim, onde quer que ele seja escalado, ele vai lá e faz o dele. Eu nunca vi o Lima responder torcedor, demonstrar satisfação com crítica a jornalista, a torcedor, a ninguém. O cara vai lá, trabalha, faz a parte dele, respeita pra caramba o clube, se esforça. E por isso, eu até fiz essa pergunta ontem a ele, em relação a ele ter que fazer sempre muito mais para provar que merece as oportunidades e, ao mesmo tempo, ter que lidar com muitas críticas que ele recebe. Desde que eu cheguei aqui no Fluminense, eu falei com o professor, não vejo problema algum em jogar em várias posições, como meia, volante, ou até de extrema. e a questão das críticas, é torcedor, faz parte, mas foco muito no meu trabalho, no meu desempenho, no dia a dia, com esse professor fantástico que a gente tem, que ensina cada dia que passa, aprendo muito e se lidar, faz parte do futebol, ter as críticas, os elogios, não deixar subir pra cabeça e é trabalhar, não atrapalhar dentro de campo e seguir firme. O professor aqui do lado é um cara que me ajuda bastante nesse quesito, então é seguir firme trabalhando pra não atrapalhar. Geralmente as respostas dele são sempre assim, quem dera o problema, o grande problema fosse o Lima. O Fluminense tem muitos outros problemas além do Lima, mas parece que às vezes é basta tirar o Lima que vai resolver. E ele tá, porque ele joga como segundo volante, eu concordo que muitas vezes ele atua, não é a posição onde ele costuma atuar melhor, e muitas vezes o Diniz acaba utilizando muito ali o Lima nessa função e querendo ou não acaba o prejudicando também, entre aspas, evidentemente, porque expõe o jogador. Mas ontem, por exemplo, ele fez outros jogos corretos já nessa posição, não é um jogador brilhante, não é um jogador que eu acho que tem que ser titular absoluto, já falei isso várias vezes, é normal e natural que a gente discuta onde ele pode atuar melhor, é super natural a gente achar que o Fluminense precisa ter um jogador melhor do que ele ali, por exemplo, o Alexander tem muito mais potencial que ele, mas precisa mostrar isso, precisa jogar, que de fato ele possa de uma vez por todas vencer a disputa ali com o Lima e se firmar na posição, depende mais do Alexander do que de qualquer coisa. Então é super justo a gente discutir tudo isso, mas ignorar a importância dele para esse grupo desde quando ele chegou, um cara que ajudou em muitos momentos, que foi útil em muitos momentos, aí me parece um tanto quanto injusto. Acho que o Lima pode ser mais rolerizado, assim como qualquer outro atleta quando for mal vai ser criticado, faz parte, principalmente quando vem do torcedor, é natural, mas eu acho que o Lima está longe de ser um dos grandes problemas do Fluminense na temporada. Por falar em problemas, ontem é uma coisa que eu queria acrescentar aqui ao vídeo de mais cedo, analisando um pouco o que foi o jogo de ontem também, a gente valorizou muito e estamos valorizando os 14 pontos a uma campanha superior do ano passado, 14 jogos de invencibilidade, o Fluminense não perde na Libertadores, é um número muito expressivo, a gente falou disso, mas falou também que o grupo do Fluminense é realmente fraco, tecnicamente muito fraco, e se mostrou isso pela disparidade de pontuação, o Colocola avançou com 6 pontos empatado com o Serro Portense. Se eu for pegar ali, são poucos times que avançam com 6 pontos na Libertadores. A disparidade foi realmente muito grande e por isso o Fluminense tinha essa obrigação de conquistar essa classificação com tranquilidade, mas sofreu mais do que deveria em alguns momentos. E aí, vejo muita gente cada vez mais, tem muita gente discutindo isso, a questão do Fluminense ou do Diniz ter abandonado, entre aspas, o Dinizismo e ter ou estar fazendo deste Fluminense um time mais pragmático, um time que joga mais pelo resultado, um time resultadista, eu não sei se realmente é isso. Eu não acho que o Diniz simplesmente acordou num dia e falou ah, esse negócio de Dinizismo não dá certo, essa série de bola aqui está complicando demais, vamos mudar o estilo e vamos esquecer o que a gente fez ano passado. Não acho que seja isso, não acho que é para tanto. Mas está muito evidente, muito claro, o Fluminense deixou de ter aquele algo especial, aquele time envolvente, aquele time cativo, aquele time que domina o adversário e de fato está sendo um time que joga mais pelo resultado, é um time que está utilizando mais bolas longas, está utilizando mais o corredor, jogando muito mais bola na área. Ontem a estratégia foi essa, o próprio Diniz falou depois do jogo, eles calam o John Kennedy porque ele sabia que o Alianza Lima ia marcar muito recuado e que o jeito de chegar ia ser, ia fechar muito a frente da área e que ia ter que chegar pelos lados. E chegando pelos lados você vai ter que eventualmente levantar a bola na área, não tem jeito. Ou você vai conseguir construir uma jogada linda como foi a do golo John Kennedy que deu a vitória ao Fluminense. uma coisa não impede a outra. Mas para mim, eu já falei isso da outra vez, acho interessante o Diniz variar um pouco mais, abrir um pouco mais a mente e fazer o time jogar de outra forma. e aí a gente pode decidir abraçar esse novo jeito de atuar em muitos jogos, sabendo que o Fluminense vai flertar muitas vezes com a derrota, vai flertar muitas vezes com o empate, vai sofrer mais do que deveria. Ontem, por exemplo, foi assim, o Fluminense faz 3x2 e depois nos últimos 5 minutos é um desespero inacreditável com o Alianza Lima tendo pelo menos 3 chances que poderia ter feito ali um gol. Só que daí a gente também não pode normalizar tudo. O Alianza Lima ele ganhou na história da Libertadores, sabe gente? São 41 jogos. O Alianza Lima tem uma vitória. O Alianza Lima fez 5 gols nessa primeira fase. 3 foram no Fluminense. Então isso tem que ser levado em consideração. Não pode ser naturalizado. O Fluminense não deveria passar sufoco para um time tão inferior como é o Alianza Lima. É um fato. A história na competição mostra isso. terminou na lanterna no grupo. Não é por acaso. É porque é um time que tem muitas fragilidades e mesmo assim o Serna, por exemplo é um jogador que nunca assim os próprios pessoas de lá disseram pô, a gente nunca viu esse cara jogar como ele jogou contra vocês. Creio que não seja coincidência. Então a gente tem que ter um equilíbrio saber entender como eu falei recentemente talvez a gente não veja mais aquele Fluminense 2022 2023 talvez a gente vá ver alguns lampejos alguns momentos daquele Fluminense mas que esse ano esse time vai ser competitivo de outra forma mas para ser competitivo ele precisa muito evoluir principalmente no aspecto defensivo ele precisa crescer muito ainda nesse quesito para de fato se colocar como um dos fortes candidatos aos principais títulos do ano. A chegada do Thiago Silva vai resolver isso? Tomara. Não sei se vai resolver tudo mas eu acho que vai resolver muita coisa e a partir do momento que o Fluminense for mais sólido na defesa a evolução do time como um todo será também consequência disso porque ontem o Fluminense decidiu o jogo na genialidade dos seus craques mas novamente ficou muito exposto e poderia ter deixado o resultado escapar. Tem muita coisa para evoluir e eu estou disposto eu estou disposto eu não sei você mas eu estou disposto a vencer faltam sete jogos faltam sete jogos para o bicampeonato da Libertadores o pensamento tem que ser esse aliás mas o time não está jogando para isso a partir das oitavas é outro campeonato a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente o fato é que a partir de agora faltam sete jogos para o bicampeonato da Copa Libertadores se o Fluminense for competitivo jogando feio sendo mais como eu disse um time mais ali objetivo sem necessariamente muito brilho mais competitivo mais raçudo equilibrado e talvez entre aspas resultadista não vejo nenhum problema nisso o Palmeiras constou vários títulos recentemente dessa forma então vamos para cima aguardar evolução reação imediata agora no campeonato brasileiro vai ter tempo para isso não tem mais Libertadores agora dá para respirar aliás respirar não respirar pegar fôlego novamente trabalhar para caramba para sair dessa situação do campeonato brasileiro que é o mais importante neste momento beleza galera deixa aí o like por favor não se esqueça se você não gostou de vídeo também pode deixar o dislike mas o seu comentário também é fundamental sejam sempre muito bem-vindos por aqui no canal do Leste tamo junto e a gente volta assim que possível com mais informações aqui no canal do Leste e a gente volta e a gente volta e a gente volta